Olá, sou Bruna Ladeira com o VOA 60 América. Os dez principais candidatos presidenciais republicanos participam hoje do primeiro debate do período da campanha eleitoral em Cleveland, Ohio. Será também a primeira vez que os eleitores irão ver o bilionário Donald Trump num diálogo direto com o resto dos candidatos. A polícia de Nashville matou um homem que invadiu um cinema armado com uma arma de chumbo e manchadinha ontem à tarde. O suspeito, que se diz ter sérios problemas psicológicos, feriu três pessoas. Continua esta manhã em Sherbrook, Louisiana, a procura de um indivíduo que atirou mortalmente contra um policial. O policial foi morto enquanto respondia a uma denúncia de um suspeito portador de arma dentro de uma casa. É tudo por hoje. Obrigada por ter estado conosco.